E aí galera, a gente sabe que a torcida do Davi já está bem grande, tem Neymar, tem Léo Santana e agora eu descobri mais um, é o ator Bruno Galhaço, ele no dia do meme do Calabreso, ele rachou o bico de tanto rir, vamos ver. Quando eu vejo o Calabreso, calabreso é demais, meu Deus do céu, o Calabreso foi incrível hein gente, eu sou o time Davi, eu sou o time Davi até a final. Obrigado gente, deixa seu like, se inscreve no canal para nos ajudar, tchau.